Na corrida da vida, persista, mantenha a fé e alcance a vitória. 2 Timóteo 4, versículo 7 Olá, bem-vindo ao Arte e Versículos. Bem-vindos a um momento especial de inspiração e reflexão. Hoje, meditamos nas palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, registradas em 2 Timóteo 4, versículo 7, Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Essas palavras são uma verdadeira declaração de fé, coragem e perseverança que todos nós, como seguidores de Cristo, podemos adotar em nossas próprias vidas. Primeiramente, Paulo nos diz que ele combateu o bom combate. Isso não se refere a uma batalha física, mas sim a uma luta espiritual. Cada um de nós enfrenta desafios e obstáculos em nossa jornada de fé. Às vezes, enfrentamos dúvidas, tentações, oposições e dificuldades. No entanto, assim como Paulo, somos chamados a lutar essa boa luta da fé. Devemos permanecer firmes nas verdades de Deus, resistir ao mal e defender o Evangelho com ousadia. Em seguida, Paulo nos diz que ele terminou a corrida. A vida cristã é comparada a uma corrida, uma jornada que requer resistência e perseverança. Às vezes, podemos nos sentir exaustos, mas não devemos desistir. Devemos continuar correndo com fé, mantendo nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Sabemos que a recompensa final é eterna, e é isso que nos motiva a continuar. Por fim, Paulo declara que ele guardou a fé. Isso significa que ele permaneceu fiel a Deus até o fim de sua vida terrena. A fé é um dos maiores tesouros que possuímos. Devemos protegê-la, nutri-la e compartilhá-la com outros. Mesmo quando enfrentamos dúvidas e incertezas, podemos nos voltar para Deus em oração, buscando sua orientação e fortalecimento para nossa fé. Queridos irmãos e irmãs, a mensagem deste versículo é clara. Não importa quais desafios enfrentemos, não importa quão difícil seja a jornada, podemos lutar o bom combate, terminar a corrida e guardar a fé. Com Deus ao nosso lado, somos mais do que vencedores. Que esta passagem nos inspire a continuar perseverando em nossa jornada de fé, confiando que Deus é fiel e que nos dará a força necessária para enfrentar qualquer desafio. Imagine um estudante universitário que está se preparando para um importante exame final. Durante o semestre, ele enfrentou muitas dificuldades e desafios acadêmicos. No entanto, ele decide aplicar o princípio de 2 Timóteo 4, versículo 7 à sua situação. Combati o bom combate, o estudante reconhece que a preparação para o exame é uma batalha intelectual. Ele enfrenta longas horas de estudo, luta contra a procrastinação e se esforça para entender tópicos difíceis. Terminei a corrida, o estudante vê o semestre como uma corrida acadêmica. Ele se esforça para não apenas começar bem, mas também terminar com sucesso. Ele não desiste, mesmo quando o cansaço e o estresse ameaçam desanimá-lo. Guardei a fé, em meio a desafios e momentos de dúvida, o estudante mantém sua fé em si mesmo e em Deus. Ele ora por sabedoria, pede ajuda quando necessário e mantém a crença de que pode superar os obstáculos. No final do semestre, o estudante faz o exame final e obtém um bom desempenho, alcançando seus objetivos acadêmicos. Ele percebe que, aplicando o princípio de 2 Timóteo 4, versículo 7, conseguiu superar os desafios e perseverar até o fim. Essa história ilustra como podemos aplicar a mensagem de 2 Timóteo 4, versículo 7, em nossas vidas diárias. Seja enfrentando desafios acadêmicos, profissionais, pessoais ou espirituais, a perseverança, a fé e a determinação são qualidades que nos ajudarão a superar obstáculos e alcançar nossos objetivos. A mensagem é simples, não importa o que enfrentemos, podemos enfrentar o desafio, terminar a jornada e manter nossa fé, confiando que Deus nos fortalecerá em nosso caminho. Imagine uma pessoa que está em busca de uma carreira significativa e gratificante. Ela enfrentou vários desafios ao longo dos anos, incluindo rejeições e entrevistas de emprego e obstáculos que a fizeram duvidar de suas habilidades. No entanto, ela decide aplicar os princípios deste versículo à sua jornada. Combati o bom combate, a pessoa vê sua busca por uma carreira satisfatória como uma batalha. Ela está determinada a continuar se esforçando, aprender com as rejeições e continuar se candidatando a empregos alinhados com seus objetivos de carreira. Terminei a corrida, em vez de desistir após cada rejeição, ela encara cada uma como uma etapa da corrida. Ela não apenas começa bem ao se inscrever para empregos, mas também se concentra em continuar e não desistir até alcançar seu objetivo de carreira. Guardei a fé, apesar das decepções e desafios, a pessoa mantém sua fé em sua capacidade e acredita que sua carreira dos sonhos é alcançável. Ela busca orientação, aprimora suas habilidades e permanece resiliente em sua jornada. D. Finalmente, depois de muita perseverança, essa pessoa consegue o emprego dos sonhos em sua área de atuação. Ela reconhece que, ao aplicar os princípios de 2 Timóteo 4, versículo 7, conseguiu superar as adversidades e alcançar seu objetivo profissional. Esse exemplo ilustra como podemos aplicar a mensagem deste versículo em nossa busca por objetivos de carreira ou profissionais. A perseverança, a determinação e a manutenção da fé são qualidades essenciais para superar desafios e alcançar o sucesso, não importa quais obstáculos possam surgir em nosso caminho. Vamos fazer uma oração? Oremos. Querido Deus, Amém. Obrigada por nos acompanhar. Até a próxima.